Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada já sabe, já deixa, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e nosso barro está chegando e vamos dar uma olhadinha o que temos interessante. Bom, ele está aqui, vamos ver aqui no qual planeta ele chegou, em Saturno, tá? Aqui se eu não estiver enganado, gente, é Maestria 4 para cima, tá? Então, infelizmente, na minha continha Maestria 0, não vou poder ir lá. Eita! Bom, queria aproveitar e também te convidar, se você estiver sem clã, quiser entrar num clã, trocar ideia com a gente, participar dos sorteios, é só você colar nossas livezinhas aqui, ó, todos os dias, de segunda a sexta, às vezes passa de sábado, mas nesse sábado eu não vou estar, vou estar viajando, tá? Mas de segunda a sexta, sempre a partir de 18 horas, e sábado, se você tiver nenhum compromisso, eu estou na live aí, espero vocês aí, até para trocar ideia, tirar dúvida, tem Discord também, então é só você vir aí, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui, nosso amigo Baro, né, sexta-feira, que teremos de bom, ele veio meio ruim, ultimamente ele anda vendo meio fraco, né, agora vamos ver se vai vir, né, não sei se essa, se essa visita dele vai ser boa, vamos ver, já chegou? Falta uns segundinhos, né? Chegou, me observaram, tá aí, e bora! Opa, veio branquinho já, uuuh, rapaz, valeu, valeu a ferna já, flowzinho, vou mostrar aqui, ó, então é o seguinte, veio o flow, então aproveita aí que vai valer a pena, tá? Você tem aqui, ó, acabei de chegar, tá vendo? Tem alguns segundos que eu cheguei aqui, então você tem aí até domingo, até domingo às 11, show? Então vem com calma aqui, que nós temos, só aqui, só o flowzinho aqui, valeu, valeu, deixa um like, né, a gente rezou pra ele vir com alguma coisa aqui interessante, então já veio o flowzinho, aproveita já pra você farmar aí, e também quem quiser farmar umas platininhas, gente, o que compensa? Compra mais de um flow, aí você maximiza ele, né, você vai gastar aí uns quarenta e poucos mil de endo, um milhão e pouco de crédito, mais de algum dinheirinho, porque todo mundo procura ele, show? Então vamos lá, falar sobre o restante aqui, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui, não, tá aqui, ó, temos aqui, isso aqui, planta, não sei, para o seu prazer visual, uma curiosa forma de vida, não esqueça, é uma decoração, né? Rapaz, nossa, eu tenho cinco do Katia, eita, vou fazer aqui, vou vender algumas coisinhas, vou comprar um desse aqui, bom, temos aqui, chá de prisma, legal, oi, tá, veio interessante o bar, viu? Rapaz, eu fiquei, fora brincadeira, eu fiquei, acho que, uns quatro meses, esperando vir isso, para poder colocar nessa minha continha principal, certo? Se eu não me engano, eu não precisei mais cria, tá, gente? É uma cria zero isso aqui, então aproveita aí, que isso aí nem sempre vem, tá? É um seguidorzinho legal, aqui temos um mod de escopeta contra infestado, legal, rapaz, vou dar uma olhadinha na minha conta com a macia 10 também, viu? É, bebendo, ai, eu não posso entrar com ele aqui, droga, tá, minha continha é uma cria 10, eu posso entrar. Bom, muito bom que é contra infestado, ó, gente, isso aqui escopeta, você coloca na fantasma, show? Fica bom pra caramba, viu? Não deixa passar isso aqui não. Bom, temos aqui o flow, né? Toda cotinha decente, tem que ter um flowzinho desse aqui, um prime flow, então não deixa passar, rapaz, sai vendendo seus zucati aí, para você conseguir o flowzinho aqui, tá? Isso aí é essencial. Bom, temos aqui, aí vem, né, nossos adornos aí para colocar no seu wireframe, então são kits, né, ombreira, é a mesma coisa de sempre, tá, gente, peitoral, esse aqui é bonitinho, viu? Parece um gato, né? Ué, esse é até interessante aqui, ó. É, esse é até bonito, mostra pra mim, né, tem cada bota da mesa, mas legal. Vamos continuar aqui embaixo, aqui, interessante, rapaz, veio bom, hein? Bom, temos aqui a Dera de Trumara, ó, também é uma arma, tá, para valestria, show, legalzinha essa arminha aí. Aqui é o seguinte, gente, sinalizador predador Zanucca. O que acontece? Você vai colocar esse sinalizador lá no seu consumíveis, chama os amigos, pega uma missãozinha aí, tipo de, pode ser extermínio, qualquer missão, chama os amigos que tem as armas, que vem só com essa, com esse chamado dele, tá? Então, meu, se você comprar, são quantos aqui, Ducati? É, compra cinco. Se você pegar quatro amigos e não comprar cinco, você faz todas as arminhas aí, tá? Show? É bacana isso aqui. Bom, temos aqui também, né, ou esse que eu gosto, viu? Ó, dando crítica à pistola, ótimo, ótimo. Rapaz, o barulho veio bom, rapaz, acho que ele dormiu feliz, não é possível, né? Até esse estranho, modzinho para dando crítica à pistola, veio bom, veio bom, veio bom, o barulho veio bom. Aqui temos aqui, eu gosto, ó, eu gosto dessa temática que eles colocam nas naves meio metalizadas, isso eu acho bacaninha, você achou? Aí, o que é isso aqui? As asinhas, tá, isso é passo, besteira. Tá, nada contra, mas nada a favor, eu não sei, não é minha cara isso aqui. Aqui tem isso aqui, uma skin, skin da Sonicore. Rapaz, faz com essa arminha que eu usei muito pouco ela, né? Quase nunca usei. Dá para fazer uma buildzinha, vamos ver se presta, né? Ah, temos aqui o que? Um brasão, dá para você colocar aí o seu brasãozinho. Aqui é uma, uma estatuazinha para você pôr na nave, tá? Está colocando a sua navezinha. Ornamento aqui também, mais decoração para a sua nave. Ó, essa skin eu achei bacana, cara. Eu coloquei essa skin aqui na Bo, na Bo Prime. Achei legal essa skin aqui, ó, bonita. É, o Ducati é de R$3,50, né? Mas é mais carinha. Aí já... Aqui temos uma aqui para baixo. Aí tem o glifo, né? Que são lá, sabe aqueles... Aqueles... O vô meu fácil que foi brigando em daimos, né? Eu achei bacana isso aqui, achei interessante. Aí tem esses flupi. Flupi, né? Rapaz, nunca sei o que eu consegui, sabe o que eu posso fazer? Vai lá em insetos. Tem um... Onde você faz caçada de animais, quando você resgata, você vai trocando. Não tem isso aqui, né? Mas tem um mais bonitinho lá que isso aqui, tá? Ah, agora, se você quiser comprar, não é tão caro. Mas você põe perto do seu cajorrinho ali na nave. Aqui, que é isso aqui? Olha, rapaz, mas ia 13. Olha, outra arma, gente. Eu nunca cheguei com essa arma aqui, rapaz. Acredita que eu nunca fiz build para isso? Alicarquimérica. O que tem interessante aqui? É uma arma de status, ó. Está vendo, ó? Status. Tem um bom crítico e um bom status, hein? 35% aqui, 2.3. Interessante, hein? Interessante. E aí temos aqui essa efêmera aí, né? Caminho da Fai, que isso aí... Lá tem a efêmera mais bonita, né? Mas... E aí, se você quiser fazer aí a jornadinha... Rapaz, eu não sei porque hoje eu comprei duas disso aqui. Tá? E tem aqui... Se você quiser uma capota de lona de caminhão aí, ó. Está vendo? Sabe aquelas lonas que os caras põem atrás do caminhão lá, quando está no pneu jogar água nos caras que estão atrás? Aí, ó. Ou lona de chuveiro, você escolhe aí. Tá? Rapaz, coisinha feia, hein? Eita, coisinha feia. Falou, gente? Bom, deixa eu aproveitar aqui, ó. Deixa eu vender um zucati aqui. Rapaz, tem a gente aqui, hein? O bar tá bom, rapaz. Não deixa passar, não, tá? Cadê a maquininha? Não está aqui em cima. Não? Eita. Cadê a maquininha do nosso bar? Está do lado? Está aqui, ó. Vou vender alguns itens. Eu, eu, particularmente, vendi só algumas partinhas, algumas árvores. Vou adquirir daqui. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Ah, boa ou não? Agora você tem que vender coisa que realmente, né? Não tá no vault, que não vai ser tão... Ah, eu vou vender uma dessa aqui. Só preciso de alguma coisinha. Essa aqui não. Deixa eu ver aqui, ó. Puxa, sério mesmo, meu amigo? Bincana, não. Aí chega uma hora que você fala assim, pô, que eu vou vender. Aí tem coisa que vai nas platininhas, né? Aí tô na dúvida. Ah, Hortus. Vamos vender a Hortus com uma Hortus. Só preciso só de cento um pouquinho. Pangolin. Não vou deixar pra agulhinha aqui. Se ela vai, posso vender uma. Não é tanta procura. Inspira não. Acabou. Vamos jogar uma hora aqui também. Essa aqui também não tem muita procura. Tá, já tá bom aqui, ó. Vou vender meuzinho também. Vai dar aqui, quanto? 225. Suficiente pra comprar aquele... Só que assim, tudo isso vale platina, né, gente? Então, procura aí se você for vender aí. Venda que é mais baratinho, tá? Eu fiz até um vídeo. Eu vou tentar achar um vídeo. Diriche o Prime. Deixa aqui no finalzinho pra vocês. Eu vou só mesmo comprar isso aqui, ó. Pra pôr na minha nave. Beleza. O resto, eu vou dar uma olhadinha depois. Falou? Então é o seguinte, resumindo. A gente tem aqui... Meus três Mod Prime são bons. Você vai precisar pegar os três Mod Primes. Show. Esse Shad, que é o nosso seguidor, na sentinela, né? Precisa pegar também. Aí temos uma arma. Temos uma arma só. Pera aí. Uma arma. Essa aqui é a Letron. Tem essa aqui. Duas armas. Isso, né? E as duas armas. É isso mesmo, gente. Duas armas. Duas armas, um seguidor e os três Mod Prime. Não deixa eu passar aí. Falou? O resto é superfluo. Você pode pegar se precisar. Falou? Deixa eu ir lá no vídeo. Aproveitando aí. Mais uma vez, te chamo você pra ver nossas livezinhas. A partir das 18 horas. Na Twitch e na Trova. Falou? Deixa eu ir lá no vídeo. Até mais. Tchau. Bora ver o bom. Bora ver o bom. Vai. Esse merece um saquizinho. Bora ver o bom. Vê o bom. Tchau. Tchau.